Estou de volta, estou de volta e agora para o Triângulo. O novo reality show da TVI, o Triângulo, com a apresentação a cargo de Cristina Ferreira, estreou este domingo, dia 26 de Fevereiro. Ficamos agora a conhecer os comentadores do Extra, que vai ser conduzido pela Alice Alves. Helena Isabel e Pedro Cuspim são dois dos comentadores de hoje, que já estão a preparar-se para este fantástico Extra. Helena Isabel mostra a equipa. Muito sexy, muito sexy. Pedro Cuspim lança um desafio. Na vossa opinião, qual das santinhas entra na casa? A. Inácia Nunes. B. Marina. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e cliquem no sininho para receber tudo. Sejam muito felizes!